O projeto Aglomerados Urbanos em Áreas Protegidas, métodos para promover o desenvolvimento socioeconômico da população com a tutela da natureza, do programa Urbal 3 da Comissão Europeia, foi dividido em duas fases. A primeira, de conhecimento da realidade local, onde o levantamento de campo realizado identificou sete eixos de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Mata nativa, lã e tear, leite, apicultura, hortifruticultura, ovinos e turismo rural. Esses eixos, resultantes do processo de discussão e ampla participação dos interessados locais, representam a base para o desenvolvimento sustentável da região, atendendo às necessidades da população local, à conservação do bioma pampa e à preservação da cultura local. Na segunda fase, a partir desses sete eixos, foram elaborados 22 projetos de geração de renda e cerca de 70 unidades demonstrativas. Todos os subprojetos estão interligados e visam o desenvolvimento sustentável da AP Pampa, um território transfronteiriço que abrange os cinco sócios da América Latina. Departamento de Rivera, no Uruguai, e os municípios brasileiros de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Rosário do Sul. A comunidade europeia cofinanciava um projeto na América Latina, numa área desconhecida. Essa era a janela, a oportunidade. E aí nós nos deparamos com um desafio, que era a capacidade de execução. E nessa capacidade de execução, nós tivemos que envolver primeiro a comunidade da área foco. É aqui que ele quer ficar, né? Ele só vai embora daqui se ele ver que não tem futuro aqui. Então ele tendo a perspectiva de se manter na propriedade, vendo que dá lucratividade daqui, consegue tirar uma renda boa, ele vai se manter aqui. Pensamos que tinha que acabar um projeto pensado especialmente para a mulher. A maioria dos criadores da nossa região criam ovelhas como se criava há 50 anos atrás. Isso é totalmente novo, né? Estamos plantando em forma consociada espécies nativas, ou seja, muito adaptadas às condições de suelo e clima da zona, e todas com possibilidades. Durante esse tempo de execução do projeto, nós conseguimos aprimorar a interface que nós já tínhamos com os outros municípios, com os outros técnicos que trabalham pelas outras prefeituras. Esse programa nos oportunizou para que fosse aproximada a relação institucional Livramento-Riveira. É um exemplo internacional de relação. Nós conseguimos nos antecipar aos problemas, às diferentes situações, para conseguir fornecer cada vez soluções mais rápidas. Qualquer tecnologia, por mais simples que seja, ou se faz uma melhoria nesse manejo desses criadores, os resultados, evidentemente, que se fazem positivos. E eles se manifestam com bastante satisfação. Essas coberturas a gente via na televisão, que hoje a gente está vendo na propriedade da gente. Quer dizer que isso aí facilita. A gente achava muito difícil que isso aí fosse dar certo. Teve um criador que me disse que não imaginava que com um simples galpão cuidando o nascimento das ovelhas e que não deixando os cordeiros morrerem, esse foi um dos que passou do 100% do nascimento da produção dos cordeiros. Então foi fantástico. E agora estou me dedicando mais na ovelha. Estou investindo. Até agora já comprei outro rebanhinho. Essa aqui é de 210 ovelhas. Então ela está preparada. Aí nós vamos fazer depois, enfiar e encardar e preparar para nós fazermos o xergão para colocar no cavalo. Aí para o ano ele vai vender menos. Porque aí nós temos que trabalhar com a lã e vai ter que vender mais. Como muitos produtores têm poucas unidades de cordeiros, eles não conseguem vender individualmente. Então a associação de venda conjunta desses produtores permitiu que eles gerassem renda daquela atividade produtiva. Foram determinadas, no caso, quatro áreas demonstrativas. E a gente espera que essas quatro áreas demonstrativas se estendam, sejam polos de extensão aos produtores daquela região ali. Para que essa tecnologia seja estendida a eles, já que eles entenderam, eles enxergaram que realmente aquela tecnologia funciona. Meu marido não era muito interessado pela ovelha. E sempre eu fui, eu amo a ovelha. E ele não, ele só gostava mais era do churrasquinho ou o charquezinho, né? Básico aqui do gaúcho. No momento que fui convidada para participar do projeto, ele disse, tu resolve. Entendeu? Aí eu fui e resolvi. E ontem foi um prêmio, porque ele quis ir espontâneo para uma reunião que onde estava sendo uma palestra se referia a ovelhas. Então é muito importante. Para mim é gratificante. Um gesto de amor. Nós aqui em Livramento implantamos quatro projetos, aliados aos de Ribeira. E esses projetos hoje dão resultados positivos para a comunidade. Nós tivemos a comunidade envolvida como um todo e está participando dos projetos. E foi um desafio muito grande, porque falar para essas pessoas que turismo, junto com a agricultura, com a pecuária e com as outras atividades que elas desenvolviam para o sustento das suas famílias, poderia sim gerar novas fontes de renda, deixar os seus filhos que permanecessem mais tempo nas suas casas, não precisarem sair à procura de novas oportunidades. E esse foi o nosso desafio lá no início. Depois, as pessoas começaram a ver as coisas acontecerem, o projeto se estruturar, as trilhas serem descobertas. O subprojeto de turismo rural vai deixar seis trilhas em Santana do Livramento. Mais uma unidade demonstrativa itinerante. É uma alegria imensa receber os turistas e poder-os tratá-los da melhor maneira possível. Eu nunca tinha explorado o turismo rural. Nem eu sabia que tinha uns lugares tão bonitos como a Ia Cascato. Tinha uma vida muito solitária aqui. E agora, seguidas, semanas, sempre tem uma reunião, tem novas amizades. Então, tudo isso é importante mesmo. Quando a gente vai trabalhar, a gente olha e, às vezes, não chama tanto a tua atenção porque tu já está acostumado. E sempre que vai uma pessoa que é teu amigo, sempre que vai uma pessoa olhar do alto o campo, porque tem uma região mais alta, e olha, que paisagem bonita, que às vezes a gente já achava bonito. Em compensação, agora, tu tem um outro olhar para aquilo ali, como a exploração de uma atividade produtiva dentro daquele espaço que tu não dava tanta atenção antes. O que se propõe é identificar propostas turísticas em uma zona de área protegida e beneficiar aos moradores oferecendo-lhes herramientas para que possam desenvolver atividades de turismo receptivo. É uma zona riquíssima em quanto a uma diversidade biológica e natural que bem vale a pena ser conhecida e explotada como produto turístico porque, a sua vez, isso é um mecanismo sustentável de ingresso de renda e complementaria para as famílias dos moradores. Um que está todos os dias nos dá bolícias, nos dá importância, mas a gente que vem do outro lado e fica abismada com o que vê, não? Claro, a gente não valora muitas vezes o que tem, mas claro, depois que o ve, você está... Por isso, você leva ao acostumbramento a isso, mas, claro, você percebe que não é assim quando vem alguém de fora. Quando vem alguém de fora e depois vem para visitar uma rua. o que temos procurado é, em uma primeira fase, identificar, rescatar bienes de valor patrimonial na região, pensando em sua difusão e promoção, sobre todo, para o turista. E uma segunda fase, que é o que consideramos que dá sustentabilidade e futura continuidade ao projeto, que é a formação ou capacitação em questões patrimoniales da própria população local. No entendido que isso necessita do envolvimento da gente para que no futuro possa gerar renda. Para o vecino, para o habitante da região, que cotidianamente convive com o que é próprio, talvez não seja fácil reconhecer a importância que tem isso, e menos ainda a importância que pode ter para um turista extranjero. Então, nosso trabalho dentro do equipe teve muito em conta isso e tratou de tomar distância para realmente valorar em seus justos términos esse tipo de bens e seus valores patrimoniales. A verdade é que um predio chico como nós, produtores chicos, a única diferença que podemos lograr cá, neste predio, como para resaltar algo, é com o turismo, porque depois o capo é muito chico. E, bueno, eu comecei a fazer dulces, dulces de leite, nunca, nunca o havia feito. A primeira vez me quedou um pouco duro, mas, bueno, a segunda vez saiu melhor. E o pan casero e as galletas, tudo isso, me encanta fazer. Atender ao turista. O do acordeão, que fazia 20 anos que não tocava, e agora comecei de novo a praticar. Trabalhar junto a uma escola é uma possibilidade muito grande de tu tocar em assuntos com crianças, com pessoas que amanhã são o futuro, que elas vão vir dentro de pouco tempo assumir as suas propriedades, vão assumir as suas responsabilidades enquanto adultos. Adoram esse recurso da horta, o dia da horta. A gente faz aula todo dia, para recuperar aulas, então, à tarde, a gente faz o momento de ir para a horta, então, não fica tão cansativo, não fica as aulas só dentro da sala de aula, aquilo tão maçante. É um projeto que venho a somar com a nossa escola para que nós possamos mostrar para as crianças como é que funciona a parte de horta, de fruticultura. É muito importante porque a gente começa a investir na educação para que mais adiante possamos colher frutos melhores. Eles adoram preparar o solo, tem foto deles, eles trabalhando, montando os canteiros, foram eles que montaram. então, porque eles gostam disso aí e querem aprender mais. Então, se aqui dentro da escola eles enxergarem a possibilidade de uma produção agroecológica, eles enxergarem a importância de não degradar o meio ambiente, de plantar o mato nativo, de produzir através de um método sustentável, por exemplo, o mel. eu acho que o projeto urbal só se a gente for analisar por essa ótica, somente por isso já dá uma contribuição muito grande. tínhamos a muitos produtores com uma tradição muito equivocada em matéria da apicultura, ou seja, muito velha a forma, pensamentos muito antigos que, bom, se vêm corrigindo. Como estamos trabalhando com montes naturais, a forma de trabalhar e a forma de manejar a colmena implica tempos diferentes. Neste caso, implica um desenvolvimento muito mais lento, mas, sem nenhum lugar a dúvida, muito mais firme, digamos, no que é o resultado final. Foi um processo. De a pouco, eu consegui um núcleo, eu melhoro na colmena, depois, foi entre 10 colmenas e assim foi avançando. Houve a dificuldade inicial do próprio projeto pela sua originalidade, mas eu diria, e tenho certeza que falo em nome de todos do projeto, que o projeto atingiu os seus objetivos e está atingindo os seus objetivos também. Basta ver por essa propriedade, que é um exemplo de várias outras propriedades e de várias outras atividades que, como são cidades de grande extensão territorial, o projeto, principalmente, é de manter o morador da zona rural na zona rural com condições de dignidade. Nós notamos que, às vezes, a gente faz dias de campo, seminários, explica a metodologia, mas nada como ver para crer. Os vizinhos, a gente, logo que o Claudio Amir e a Suzana fizeram o piqueteamento das pastagens de inverno, o vizinho, olhando por cima da cerca, olhou, viu que deu certo e já começou a fazer a mesma, a aplicar a mesma tecnologia na propriedade deles, mesmo sem ir o técnico lá para demonstrar e como fazê-lo. Se eu pudesse resumir, eu resumiria nessa localidade. Era uma propriedade de quatro hectares onde os donos estavam querendo ir para a cidade para vender a propriedade. Hoje eles mantêm os quatro hectares e arrendo outros nove hectares no mesmo processo de negócio com rentabilidade muito maior. Hemos reproducido 15 espécies nativas, por suposto, cinco confines medicinales, cinco confines frutais e cinco confines forestais maderables. Acá temos un guayabo do país que é uma das cinco especies frutais que estamos plantando já en oito unidades demonstrativas. Outra coisa muito importante que eu acho é ajudar os produtores a ter uma visão ecológica e ao mesmo tempo comercial. Se ir mais longe, esta especie é uma especie que está tenendo no mundo uma importância grande porque o fruto é comestível, por suposto, é muito rico em vitamina C e o fruto com mais iodo. Estamos contribuindo a biodiversidade, estamos fazendo pequenos montes que vão ser um banco de germoplasma. Depois, desta especie e todas as outras, de guayubira, de congorosa, de lapacho, vamos ter semillas em esses ocho produtores que outros produtores, se funciona todo o sistema, vão poder apropriar-se de elas. Isto tem uma vinculação clara com a parte do ecoturismo. O meu sonho e o dos produtores é que fabricem dulces, que façam artesanías, que depois se vendem aos produtores que recebem turistas. De lado, a maioria dos arros do monte natural, são medicinais, a maioria, que aprendi com eles. E se o arro é medicinal, porque o fruto não pode ser consumível, comecei por aí e já variedades de dulce, não? E de coronilha, de tala, de arraxan, de higueron, de la madera, e o importante é de la madera arraxada, de la madera de la higuera do monte. A arraxo e faço um dulce. E esta é a do dulce de madera, que acabamos de provar. É um guavijú, que também existe dulce de guavijú, por suposto. O projeto urbano tem demonstrado que se pode preservar o que é a biodiversidade e a riqueza paisajística com empreendimentos productivos que sean sustentáveis. Que sean sustentáveis não somente no âmbito econômico-financiero, sino que sean sustentáveis e ambientalmente amigáveis. Ha generado oportunidades reales para melhorar a renda a nível de as famílias assentadas no território no qual se está desenvolvendo este projeto. E isso, sem lugar a dúdas, é o primeiro elemento que têm que considerar as políticas públicas como forma de evitar a permanente migração que se dá desde as zonas rurales aos cinturones de pobreza dos centros urbanos. A ideia é produzir leite a pasto, aspectos ambientais, que é melhoria da fertilidade do solo e conservação do solo e água e também aspectos gerenciais, esse é muito importante, que na maioria das propriedades não tem esse controle gerencial, que é controle zootécnico do rebanho e controles econômicos, avaliação econômica da propriedade. Além dessas unidades demonstrativas, os técnicos que estão sendo capacitados já estão aplicando em outras propriedades. Isso é muito interessante. Então, aqui em Alegrete mesmo já tem mais de 15 propriedades sendo atendidas pela essa metodologia, que não são unidades demonstrativas para o Urbal, mas através dos dias de campo, dos seminários e da divulgação do projeto, mais produtores querem, estão ávidos por essa metodologia. Tudo que você aprendeu na teoria, você vai aplicar na prática, vendo o que dá certo, o que você deve ter o foco para que as coisas funcionem. Porque é uma metodologia, é uma coisa muito nova para o município. E é uma atividade que permite que uma pequena propriedade gale frutos e que mantém o produtor aqui. Você acaba se tornando bastante amigo dos produtores. Estola, não trabalha, você chega na propriedade, você chega lá tomar um mato, você não vai só falar da pastagem, só das vacas, você vai estar conversando um pouco sobre outros assuntos. Nós somos felizes que fomos escolhidos para o programa Balde Cheio, com a Julia e todo mundo. E o troço está andando, está melhorando cada dia mais e tem mais que melhorar. Quando a gente viu que está melhorando, a gente resolveu porque ali a gente estava, viu como é que era a situação com a linha, a gente resolveu fazer isso aqui, ampliar mais para melhorar melhor para as vacas e para nós também, porque aí a vaca tem mais possibilidade de aumentar a produção do leite, porque ali não tinha condutor e estava tolando até a barriga delas. Eu já achava que sabia, porque era assim, mas fazia, é fácil fazer, mas sabeu realmente como fazer, então a gente aprendeu bastante com vocês, todos também. O trabalho com a lana em algum momento foi muito forte na região e depois se perdiu. Então, um pouco a ideia era, em vez de trazer algo novo, fortalecer coisas da própria região e que as mulheres de alguma maneira em suas generações já a tenían. ou seja, nasce pensando que a mulher é o pilar de que a família este no campo. Em quase todos os projetos e lugares onde se trabalha na lana rústica, o único que se estava fazendo eram ponchos, jargones, ruanas, o sumo. as mulheres tiveram um crescimento personal, um desenvolvimento, e nós vemos mais felizes. Acho que o que apontamos todos os seres humanos é a felicidade. Há trabalho, mas há sonrisa, há alegria, há vida. E o resultado se vê nas próprias prendas do telar. e hoje estamos aqui se atualizando, aprendendo, e aquilo que eu falei a respeito da lã que a gente trabalhava, tosava no caso, e vendia. Hoje nós vamos trabalhar, produzir, para nós. para muitas delas é como sua saída semanal, é vir aqui, e ademais estão aprendendo. E até comentábamos com uma das alunas na última classe que ela dizia que havia pensado em não vir porque é só na casa e que faz todos os trabalhos dela e que se não tivesse vindo, se tivesse arrepentido porque ademais de aprender coisas, tem como toda a parte social e de crescer como pessoas e muitas que ao principio nem falavam e agora as ve já traem prendas prontas e entusiasmadas que essa por exemplo foi ideia de uma aluna ela vindo que havia feito na casa e agora a estamos outra aluna já aprendiu a fazer a assim a lana mechada assim com os três colores de lana natural em gris e crudo marrón e agora está em um telar estamos para fazer uma prenda vai ser um guiso manga murcielago ou seja um guiso ou um saquito o resultado de cá é o resultado de um trabalho em equipe de dedicação de planificação de estudar e também de camaraderia do equipo mas o equipo conseguiu o resultado ninguém logra nada só somos um equipe a metodologia de trabalho está pensado para a personalidade da mulher as mulheres fazemos várias coisas à vez na experiência de outros projetos veíamos que as alunas se aburrían então então a metodologia usamos uma metodologia pensada no impacto da mulher, então há mulheres que fazem telas, outras fazem bastidores, outras fazem fieltro, outras fazem crochê, outras tegem em duas agujas e outras simplesmente estão dibujando, mas o importante é que nesse resultado há uma interação entre todas as técnicas para buscar uma prenda diferente. Também incorporamos as fichas técnicas, que em nenhum projeto há, e isso é importante porque depois, quando não há nenhum professor, elas vão ter a carpeta com todas as fichas, que tem o desenho, como fazê-lo, quem foi a primeira delas que aprendeu a fazê-lo, para poder repetir em um futuro, ter continuidade. Está aqui lavadinha, falta só preparar ela, terminar abrir ela. Essa aqui é para mim. Agora, quando aprender o curso lá no colégio, que a gente tem toda a prática, aí eu vou fazer em casa. No dia é de chuva, estou em casa, de tarde, estou sozinha, faço as lindas da casa, vou fazer motricô, vou trabalhar com peário, alguma renda aí você vai entrar. Esse é o grande ganho do projeto, quando a gente vê a satisfação das propriedades, dos proprietários das propriedades que foram escolhidas para sediar o projeto, comunidades demonstrativas, eles demonstraram que eles estão satisfeitos, que o que era antes um projeto se transformou numa realidade. Isso é uma novidade para eles, e estão muito entusiasmados com ela, mas têm melhorado sua atividade diária. Eu acho que a parte turística é uma coisa muito importante, que é como se pode produzir isto, como também como turismo educativo. Claro, educacional. O fato de receber gente é toda uma maneira de aumentar a sua cultura, digamos. Algunos de os senderos que se han feito este ano já estão recebendo turistas e alguns estrangeiros. Ayer me encontrei com um aqui em Tranqueras, que me dizia que haviam ido uns mexicanos, e estava fascinado, imaginate. Estamos nessa área de Montes Nativos, e vou fazer uma posada para receber turistas. Uma preocupação menos. Não é mesmo? Quem é que não quer dormir bem? Todos nós queremos. Ora senão, né? É lá. Eu sou um dos primeiros que entro a incentivar a gente de campanha. Eu vou ser um dos primeiros. Eu penso que sim. O nosso desafio daqui para adiante é cultivar essas sementes que foram plantadas. Elas estão semeadas, e o solo é muito fértil. Nós sabemos da nossa potencialidade. Mas o nosso desafio daqui para adiante é que essas pessoas, com as suas próprias pernas, deem continuidade a essas sementes que foram plantadas pelo urbal. Música Música Música